Bem, Jonathan Cafô Brasair jogando e ganhar a falta na meia-direita Não segundo o árbitro, foi na bola o Piquerez Piquerez pra Venga, Venga pra Piquerez dentro da grande araca E pediu a falta O árbitro não marca a pena, o tibana nas mãos do goleiro, tem pressa a Valter Valter repõe mal a bola em campo Ganhou na meia-direita, virou pro Luan Luan escapou da marcação, curtindo, mas de ponta levantou na segunda trave Vai pintar o gol pro toque Rafael Venga Gol O topo almeida Rafael Venga Na jogada que começa com o brilhantismo de Luan O Luan curtindo, mas de ponta na ponta A direita escapa da marcação Não tomou conhecimento do Riquelme que passou como uma flecha Ficou o mendigo Na linha lateral da grande área Ele cruza, ele capricha Ergue a bola na primeira trave Marcos Rocha Marcos Rocha entregou por dentro A bola é boa Soltou na entrada da grande área Dominou o Fabinho Bateu travado Voltou na entrada da área Pra Richard Rios de longe Mandou uma pancada Goleço Gool Gool Laço do Verdão Retupou o Leiras E o Jair Rios Uma pancada de longe Na marca dos 21 jogados deste